Gente, no final de novembro, há mais ou menos dois meses, pouco menos de dois meses, nós mostramos aqui no TVC agora a história dos irmãos Vilma e Joacir. Eles passaram por maus bucados, né, depois que a mãe deles faleceu. A Vilma acabou sendo a tutora, assumindo a guarda, né, a responsabilidade pelo irmão que tem alguns problemas psicológicos, né. Mas é um irmãozão, o amor entre eles prevalece, mas as dificuldades são inúmeras. Ela acabou então assumindo essa responsabilidade, só que na ocasião, o Joacir, ele tinha um benefício, ele recebia um benefício quando morava com a mãe. E aí quando foi morar com a irmã, a Vilma, perdeu esse benefício. E aí a coisa começou a ficar complicada, começou a ficar difícil para esses dois. Bom, depois que esse benefício foi cortado, a situação ficou ruim. Só que assim que nós mostramos essa história aqui no TVC agora, a vida deles começou a passar por uma mudança. Muita gente se prontificou a ajudá-los, seja com doações, e até mesmo na época, o principal que ela precisava de uma orientação, de um advogado para ajudá-la a, quem sabe, recuperar, reaver o benefício que o irmão dela tinha. Porque assim a vida deles voltava nos trilhos. Conseguia colocar tudo em dia. Hoje, 16 de dezembro, quando eu estava chegando aqui na TV para trabalhar, eu recebi uma mensagem dessa moça aqui, da Vilma. Recebi uma mensagem dessa moça aí. Você sabe o que ela disse para mim? Vocês querem saber o que ela me falou logo de manhã? Vamos fazer o seguinte? Então é melhor ouvir direto da Vilma. É isso mesmo. Ela mesmo vai dizer para mim como que está a vida dela e do irmão, menos de dois meses depois que a gente fez essa reportagem que eu fui lá na casa deles. Coloca a Daye Oliveira ao vivo aqui para mim, por favor. Coloca a Daye aqui para mim. Daye, minha querida, tudo bem? Bom dia, eu sei que você está num local que eu conheço bem, né? Estamos ajeitando a luz ali. Vamos lá. Daye, é com você. Onde você está? O que você está fazendo? Conte-me tudo, não me esconda nada. Oi, Rúdia. Eu estou tendo um probleminha aqui com o retorno, tá? Eu estou te ouvindo bem baixinho. Consegui ouvir você me chamar, mas só para poder avisar o pessoal aí da produção. Olha, eu estou aqui no Residencial Novo Oeste. Estou com a Vilma ao meu lado. Nós estivemos aqui há poucos meses atrás e, como você já disse aí no estúdio, né? Ela passava por uma dificuldade com o irmão. Vou pedir até para que ele se levante aqui, por favor. Ele já está emocionado aqui ao meu lado. A Vilma está aqui também. Vilma, hoje nós estamos aqui por um motivo até mais feliz, né? Porque você conseguiu o auxílio que você precisava. É isso, por favor. Bom dia. Bom dia. É, graças a Deus. O tempo de humilhação para mim e para ele acabou. Nós, né? Eu o levei lá no NSF e saí de lá com a vitória na mão. Graças a Deus conseguiu tirar o nome da minha mãe e colocar o meu como curadora dele. E só está em análise os atrasados, né? Mas dia 30 agora já vai cair os 1.100 dele. Nossa, Vilma, que maravilha. Foi uma batalha. Eu lembro que da última vez que nós estivemos aqui... Por favor, eu gostaria que você ficasse ao lado. Você já está emocionado, né? Não, eu vou ter que falar com você, Vilma. Calma lá. Vamos falar com você aqui, porque eu estou vendo que você já está emocionado. E a gente não pode deixar de transparecer isso, porque hoje é um choro de alegria. É um choro de felicidade. Tá dando tudo certo. Tá. Que bom. Não tem nem palavras, né? Eu acho que a sua emoção fala... Não tem como mensurar qualquer palavra que você diga. Não é maior do que a sua emoção, que está devidamente expressa aqui nas lágrimas que caem dos seus olhos hoje. Por causa da minha mãe. Eu imagino. Mais uma vez, os meus sentimentos a vocês. Eu sei que é uma situação complicada, né? Foi nesse período de pandemia, período da Covid. Vilma, como que foi, depois que nós estivemos aqui na casa de vocês, eu sei que vocês receberam muita ajuda, muitas pessoas entraram em contato. Quero que você conte um pouquinho desse processo. Então, quando vocês estiverem aqui, ligou uma senhora, ali perto da Guilherminha esteve, quero agradecer a Grazi. Muitas pessoas também, um senhor lá da Vila Aro, que ele, na mesma hora, tocou o celular, ele trouxe uns alimentos para mim. Quero agradecer. Quero agradecer todos. E aqueles que... Ah, mas ela não aceitou. Não, é porque eu já tinha ganhado a cestona lá, né? Duas, né? Graças a Deus. Aí, então, eu não achei justo em pegar as coisas. Eu achei, tipo, as pessoas mandavam para mim, eu mandava foto da cesta, né? E falava para as pessoas, olha, eu já ganhei. Graças a Deus, o TVC, com a sua equipe, já me ajudou. Quero agradecer a vocês, a você também, pelo seu carinho, né? A todos vocês, por terem me dado atenção. E muitos perguntam para mim, você não teve vergonha? Não, vergonha se eu tivesse roubado, né? Mas, graças a Deus, eu não precisei disso. Vocês foram... Na mesma hora que eu liguei, mandei um mensagem para o... Neto, como é que é aquele? Você entrou em contato com várias pessoas para que elas pudessem te ajudar. E, na mesma hora, as coisas foram acontecendo, conforme o andar dos dias, as coisas foram acontecendo. Vilma, que bom que hoje nós estamos aqui por um bom motivo. Graças a Deus, você continua recebendo também a ajuda daquela sua vizinha aqui da outra vez, na outra oportunidade, estava aqui. Ela não está aqui, né? A mãe dela está no hospital, está na UTI, mas ela está, né? Graças a Deus também. Então, e quero também pedir um agradecimento ao Crás Interlagos, que foi a moça, ela chama Deise. Ela que me ajudou em marcar a perícia para levar ele no dia 3. Então, eu quero agradecer muito, né? A equipe lá do Crás Interlagos. Foi muito gente boa. É uma recepção do começo até no fim, porque a gente é simples, eu não tenho estudo. Então, quanto mais a gente, né, as pessoas tratarem a gente bem, né? E quero dizer também que o Crás Ana Maria, que é do Vila Verde, devia mudar o atendimento deles, assim, tratar melhor as pessoas, porque muitas pessoas que vão ali precisam do atendimento deles. E eles simplesmente não tratam a gente bem. Então, eu fui pedir ajuda no Crás Interlagos, que não faz parte de mim. E lá você conseguiu essa sua ajuda. Que bom, né, Vilma? A gente fica muito feliz com isso. Eu agradeci também muita menina. Eu fui lá, só que hoje ela não estava lá. Eu levei uma cesta para ela de bombom, mas ela não se encontrava lá. Mas eu deixei lá para ela em agradecimento. E quero dizer que eu estou muito feliz, porque eu corri atrás. Só Deus sabe como foi difícil aquele dia que vocês estiveram aqui. Para a gente estar de frente a uma televisão, não é fácil. Você contar da sua vida para os outros, os outros têm que saber. Mas eu quero dizer que eu estou muito feliz e que eu tive fé que tudo ia dar certo e deu. O meu Natal, mas o do meu irmão, vai ser assim. Está fazendo falta a nossa mãe, com certeza. Mas, onde ela estiver, eu tenho certeza que ela já está feliz. Porque agora nós vamos ter uma vida diferente. Já estamos. Vilma, eu fico feliz. E, assim, não tem como não se emocionar com a sua história. Até porque, para quem está em casa, a Vilma já é uma pessoa conhecida, minha, de antigamente, uma colega de trabalho. Então, não tem como a gente não se emocionar. Vilma, da outra vez que estivemos aqui, nós mostramos um pouquinho do espaço onde vocês vivem. E, assim, o que eu quero deixar para as pessoas que estão em casa? Um exemplo de coragem, porque a Vilma, ela precisou de ajuda. E você, inclusive, já disse várias vezes, né, Vilma, que você não era fácil estar na TV, mas você tomou a coragem de vir pedir ajuda. Então, é isso que é importante. Nós, aqui da TVC, estamos à disposição também dessas pessoas que precisam. Então, se você precisa, não sinta vergonha. Porque a Vilma, depois deste momento, que ela tomou a coragem, participou ao vivo, contou a história de vida dela. Então, as coisas mudaram. Então, tudo foi uma ação de coragem. Parabéns. Parabéns, Vilma. E pode ter certeza que não é motivo de vergonha nenhuma para você. Rúdia, eu volto com você aí no estúdio, continuo sem o retorno, não consigo te ouvir, mas eu volto com você aí no estúdio e estamos à disposição, né, para poder contar um pouquinho mais dessa história, desse processo, se for necessário, se tivermos espaço ainda mais hoje neste programa. Eu volto com você aí.